Jarros da Saudade de Mirabô, Daniel Barbosa e Geraldo Brata Ia, ia, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar o caso, eu quebrei o jarro e matei a flor Que maldade, que maldade, você bem sabe Que o jarro que bala pra ter a saudade Ia, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar o caso, eu quebrei o jarro e matei a flor Que maldade, que maldade, você bem sabe Que jarro de barro pra ter a saudade Ia, ia, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar o caso, eu quebrei o jarro e matei a flor Que maldade, que maldade, você bem sabia Que jarro de barro pra ter a saudade Você bem sabia Que jarro de barro pra ter a saudade Você bem sabia Que jarro de barro pra ter a saudade Legenda Adriana Zanotto